Oi gente, mais um vídeo por aqui. Eu espero que vocês estejam gostando, tanto quanto eu, desse casal. Deixe um like no vídeo, se inscreva no canal e vamos lá para a história. O final está próximo. Ele vai pagar tudo o que nos fez passar. Ah, quer dizer que eu ainda vou ter que pagar mais do que eu já paguei, Tia Malvina. Que caro, né? Não fiquem tão eufóricas se o doutor diz que eu vou morrer logo. Ele nem sequer me examinou. É só uma suposição. Aliás, eu nunca me senti tão bem em toda a minha vida. É, acho que vocês ainda vão ter que me aguentar um bom tempo. Eu não entendo por que você insiste em ser tão cruel, Santiago. Deus vai te castigar por isso. Deixa, Beatriz. Deixa. Não entre no jogo desse demônio. Demônio é você, Tia Malvina. Não se iluda, Beatriz. Deus vai castigar vocês. Inúteis que vivem de olho no que é dos outros. Enquanto eu tiver vida, vocês não vão ter paz. Pode escrever. Essa atriz que faz a Malvina, parece que ela sempre faz personagem má, assim, obsessiva, né? Que sempre tá atrás de dinheiro. Patrão, mas como terminou a sua discussão com a vendedora de bilhetes lá fora no jardim? Hum. Não aconteceu nada de importante, Aurélio. Comprei um bilhete inteiro e ela foi embora. O senhor comprou um bilhete inteiro? Uhum. Mas isso não é nada bom, patrão. Não é bom por quê? Porque acostuma muito mal esse tipo de gente. Se comprou o bilhete inteiro, pode apostar que ela vai voltar. Pois é, é exatamente o que eu quero. Se ela voltar a aparecer por aqui, me avise imediatamente, tá? E eu posso saber por quê, senhor? Claro. Eu me dei conta de que essa bilheteira pode ser muito importante pra mim. Pelo pouco que a gente já viu, já dá pra perceber que o Santiago não dá ponto sem nó, né? Então, algum motivo ele tem. E eu posso saber por que você tá me procurando? Ah, pra te pagar aqueles bilhetes de outro dia, esqueceu? Não. Não esqueci. Que pena que eu não te dou sorte, né? Imagina. Um dia eu acerto. Ah, eu preciso ir, me daria a senha. Não, espera aí. Você vai passar aqui amanhã? Não dá pra comprar bilhetes todo dia. Não, não é isso. É que... Ah... Eu gosto de conversar com você. Fique calmo, Eduardo. Tudo isso tem solução. Você está passando por uma fase, por uma situação comum a qualquer pessoa que tem uma perda afetiva. Mas como é que eu posso me curar disso? Só com o tempo. Mas você pode ajudar. Se distraindo. Conhecendo outras pessoas. Saindo com outras mulheres. Não vai ser fácil, doutor. Eu sei, mas não é impossível. Você precisa dar uma chance ao seu coração para se apaixonar de novo. Só assim você acaba com essa obsessão. Se uma lágrima é um sorriso... Não sei pra quem insistir com isso. Não vai adiantar nada mesmo. Não diga uma coisa dessa, senhor. Não se pode perder a esperança. Que esperança, Aurélio. Você diz isso porque não é você o doente, né? Quem me dera eu pudesse adoecer pelo senhor. Deixa de ser ridículo. Já te disse um milhão de vezes que eu odeio puxa-saquismo. Me desculpe, patrão. Aí, espera, Aurélio. Não é hoje o aniversário do Eduardo? É hoje, sim. E as bruxas? Já prepararam alguma coisa pra comemorar? É bruxa, é demônio, é só adjetivos maravilhosos. Parece que vai ser só uma reunião de família com alguns poucos amigos. Quando voltarem da igreja, vão me dar as instruções. Ah, foram pra igreja? Provavelmente rezar pra que eu morra logo. Porque elas não sabem que eu já encontrei uma solução pra não deixar um tostão do meu dinheiro pra elas. Oh, meu Deus, o que eu fiz? Eu privei os meus filhos de tudo isso. Eles nunca souberam que é alegria. Olha o que eu trouxe pra você. Oba! Contigo, em casa você brinca comigo? Claro, meu amor. Claro que eu brinco. O que você tem, mãe? Tá triste por quê? Quando você for maior, a mamãe explica, tá bom? Eu não entendi, patrão. Como o senhor vai conseguir impedir que a dona Malvina e os filhos fiquem com o seu dinheiro? Arrumando uma outra herdeira? Mas eles são os seus parentes mais próximos. Os únicos. Só que se eu me casar, eles deixam de ser, né? Casar? Casar com o patrão? Casar com quem? O que foi? Acho que assim como eu tô, ninguém se casaria comigo, é? Não, não, senhor. Não foi. Eu casaria, Inês. Eu ia só pelo dinheiro. Por isso que eu quis dizer. Caso com qualquer uma, Aurélio. Doente do jeito que eu tô, qualquer mulher se casaria comigo em troca do meu dinheiro. Eu não sou nenhuma burra. Você e o papai se distraem, falam as coisas e eu saco. A mim não vou enganar mais com essa história de que a nossa mãe... E aí? Tá afim de levar o bilhete hoje? Tô. Aproveita que o portão tá aberto e entra. Evoluímos por aqui. Já tô mandando a tela entrar. Não, fala sério. Pode entrar, eu tô mandando. Vai. Avô. E aí? Por que você tá me orando desse jeito? Me responda uma coisa, ô garota. Se eu te oferecesse muito, mas muito dinheiro, você toparia se casar comigo? Casar com você? Você deve ser bem louco. Nonde você tirou essa ideia? Não, é só uma pergunta. Me responda. Você toparia se casar comigo por dinheiro? Mas muito. Muito dinheiro mesmo? Claro que não. Ah, sai dessa, cara. Assim, é só sentar. Verdade. Jamais me casaria com alguém por causa de grana. O que é que você tem contra o dinheiro? Nada. Muito pelo contrário. Até gosto. Não sou louca. Quem não gosta? Agora, casar... Casamento tem que ser por amor. E comigo? Você seria capaz de se casar por amor? Se me apaixonasse por você, talvez a casaria, sim. Mas eu não devo ter ilusões, não é verdade? Eu sei que a história é da Maria com o Eduardo, mas eu tipo bem mais ela com ele. Com o Santiago. Nunca se apaixonaria por um homem como eu? Por que não? Você é um baita cara bonita. E olha o que eu cuidaria pra que você melhorasse mais. O problema é esse teu gênio do cão. Fica difícil uma mulher se interessar, viu? Agora me diz uma coisa. Por que você tá falando isso? Não, por nada. Tava brincando com você. Tá vendo? Que saco. Eu aqui perdendo meu tempo e você de brincadeira. Ah, tenha santa paciência. E aí? Vai levar um bilhete hoje? Claro, eu prometi, não foi? Me vê aí um inteiro. Você disse que eu tenho um gênio do cão e que eu preciso mudar, né? É, eu acho mesmo que eu preciso deixar de ser tão, tão antipático. Antipático é pouco pro Santiago, né? Ele é ultra antipático, amargurado. E vou começar por você. E você, já sabe o que vai dar pra ele, afinal? Dinheiro. Mesmo assim, menos do que eu queria. Santiago tá cada vez mais pão duro. E ele, hein? Será que vai dar algum presente pro Eduardo? Só se for veneno. Ai, eu dou muito risada com essa malvina. Ei, vamos nos esconder pra fazer uma surpresa. Ai, mamãe, isso tudo me dá uma saudade de quando a gente era criança. Vem, Beatriz. Surpresa! Feliz aniversário, meu filho! Oh, meu irmão! Muitas felicidades, viu? Você sabe como eu te adoro. Haja uma coisa simples. Uns queijos, uns drinks, um jantarzinho pra arrematar. Nada muito formal. Pode escrever. Mesmo assim, o Santiago vai criar a casa. Por mim que se dane. Pode criar quanto caso quiser. Não vou nem prestar atenção. Não, também não é assim, mamãe. Afinal de contas, a casa é dele. Nós é que somos os parentes encostados. Nada disso. Essa casa é nossa também. O seu pai ajudou o pai do Santiago a ganhar dinheiro. Só que ele, muito esperto, deu um jeito de ficar com tudo, né? É um ladrão. Mamãe, Eduardo, será que não dá pra deixar essa discussão pra outra hora? Esse Eduardo também não trabalha? Sobre essa questão aí do marido da Malvina, não ficou muito claro ainda até agora, pelos capítulos que eu já assisti aqui pra editar pra vocês. Tem razão, Beatriz. Vamos deixar os assuntos chatos pra uma outra hora, né? Oxe! Ah, caca, coquinha. Muita nó da Maria, né? Muita coisa pra cima dela, coitada. Oi, meninas. Trouxe as roupas que eu prometi. Acho que servem pra Isabel. Ai, que bacana, Isabel. Só trouxe quatro vestidos, tá? Mas estão praticamente novos. Ai, que lindo, Camila, que lindo. Olha só o pelo. Minha, deixa aí, depois eu provo. Nossa, parece de boneca. Ei, peraí, Maria. Os vestidos são pra mim, não são? Ô, Camila. Como você faz pra ter tanta roupa, hein? Ah, o Bento sempre me compra algumas coisas. E eu, meu bem, tudo que eu ganho eu gasto com roupa. Ai, que lindo. Ai, eu vou provar esse. Eu vou ver na frente do espelho, tá? Parece que você não gostou muito dos vestidos, né, Isabel? Gostei. Gostei. E são usadas, né? É mal agradecida, né? Isso sim. Muito pouco, muito pouco mesmo, Isabel. Mas se você não gostou, podia dar pra sua irmã, que pelo jeito ela adorou. Eu não. Ai, que chique. Ai, quem sabe se a Duara me visse assim não me levava pra dançar. Para a viva. Como vão? Eugênio? Renata? É. Parece que organizaram aqui uma recepção pelo aniversário do Viúva Alegre. Esqueceram de me convidar. Debra, debra. Pedro, me ajuda mesmo, pelo amor de Deus pra puta. Calma, Maria, ele vai sair dessa, calma. Não vai, tu tá respirando mesmo. Vira, vira, garoto, vira, vira o atracinho de tuas, vai, vai. Não, 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 ele tá respirando, Maria. Calma, ele tá respirando. Gente, vão rezar pra esse menino. Descerta. Chegou o carro, vamos, vamos, vamos. Pelo amor de Deus, vamos. Tô feliz em te ver, você tá com uma aparência ótima. É, é, como eu me sinto. Ótimo. Quem quiser se ver livre de mim ainda vai ter que me aguentar um bom tempo. Nossa, não fale uma coisa dessas. Imagina se alguém quer se ver livre de você. Nunca se sabe. Não é mesmo, Beatriz? O Santiago adora ser mordaz, Renata. Mas, no fundo, ele sabe que lamentamos muito a sua doença. Ah, minha querida prima, a sua sinceridade me comove tanto. Bom, fiquem à vontade e daqui a pouco o Eduardo deve vir fazer as honras da casa. Não, mas você não vai ficar conosco? Não, Eugênia. Os planos da Tia Malvina pra essa reunião não me incluem. Não, mas que bobagem, Santiago. O que é isso? Seria um prazer se ficasse conosco. Olha, eu só não insisto, porque eu sei que você precisa descansar. Claro, Tietchan. O meu descanso deve estar preocupando muito a senhora, não é mesmo? Bom, como eu já disse, fiquem à vontade e divirtam-se. Obrigada. A casa é de vocês. Qual é a sua sorte? Engraçado como o rico se alfineta na elegância. Não sei se na vida real é assim, porque eu não convivo com ricos. Mas em novela sempre é, né? O Santiago deve estar ficando louco. Louco e endemoniado. Obrigada. Não, não, obrigada. Juro que eu não entendo como você suporta, Malvina. Não, deve ser um martírio conviver com o Santiago. Eu já me acostumei. Eu engulo esse veneno há tantos anos. Já desenvolvi o antídoto. Depois, querida, falta tão pouco. Vamos falar às claras, Malvina. Você quer que a minha sobrinha... Tome posse do coração do meu filho. Seja capaz de seduzi-lo irremediavelmente. E quem garante que não vai aparecer uma outra Daniela, Rick e Dondoca no meio do caminho? Tia, deixa isso comigo. Eu corro risco. Pode contar comigo. Ótimo. Eu gosto de gente que decide rápido. Cacho pra bunda. Você não sacou o picado da Cascavel, não? Não. É pra deixar o Eduardinho ir sozinho com a Messalina. Não. Vai. Que que é Messalina? Messalina. Essa verenice, olha. É muito engraçado. Vai, deixa isso pra cozinhar. Vamos, vamos. Vai, vai. Não sei se eu acertei na escolha, mas eu comprei uma lembrancinha pra você. Puxa, Renata, obrigado. Nossa, Renata, é linda. É pra você se lembrar de quando o senhor me mandava bilhetinhos. E com a caneta é mais romântico. Obrigado. Puxa, Renata, desculpa. Imagina. Era exatamente isso que eu queria. E aí, Didio? Descobriu alguma coisa? Como é que o Andrezinho tá? Ainda não sabe. Os médicos estão examinando. Mas ele não vai morrer, vai. Não fale essas coisas, menina. Tenha fé em Deus. É, minha filha. Na vida, a gente só senta pra jogar. Quem embaralha as cartas é o destino. Só o que faltava, né, agora. Já não tem problema demais na vida da coitada Maria. Agora, o irmãozinho dela no hospital. Doutor, deixa eu ficar mais um pouquinho com ele. Eu só deixei que você viesse ver ele pra ficar mais tranquila. Mas você não pode ficar aqui. Por que que puseram tanta coisa aí? Será que ele vai acordar? O sono é por causa dos remédios. Mas está em nossas mãos. Nós não vamos deixá-lo morrer. O que que eu faço, meu Deus? Se acalme. Vá pra sua casa e tente descansar um pouco. Amanhã você volta no horário da visita. Não, doutor. Eu não posso ficar aqui no corredor, aqui do lado de fora. Só se caso ele precisar de alguma coisa. Não se preocupe. Deixa apenas um telefone pra contato. Qualquer coisa a gente te liga. Tá. Olha, eu vou deixar o telefone do mercadinho lá perto de casa. Qualquer coisa, qualquer coisa, é só pedir pra me chamar, tá? Eles me avisam. Pode ficar sossegada. Nós vamos cuidar muito bem do seu irmão. Tá. Deus lhe pague, doutor. Ah, meu filho, você não sabe como eu fico feliz vendo você sorrir. É, e eu feliz por poder sorrir, mamãe. Malvina, nós conversamos muito. Voltamos a ser amigos. E agora o Eduardo vai reaprender a se divertir. Escuta, vai demorar muito pra cortar o bolo. Calma, Eugênia. Ainda nem terminamos o jantar. Mas pode ficar tranquila, porque o bolo tá bem gostoso. E se bem conheço a minha mãe, aposto que vem aí um belo bolo de chocolate. Exatamente. Como você sempre preferiu, desde criança. Ai, filho. Você não sabe como eu fico feliz vendo tudo voltar a ser como era antes. Bom, se mudou, não foi por causa da minha sobrinha. Não é. Saúde, meu filho. Saúde. 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 O hospital não tem o tipo de sangue dele. Mas como, meu Deus do céu. Não. Não, eu vou pra aí. Eu vou. Não. Tá. Obrigada. Maria? Da onde você apareceu? Você tá indo pra onde? Pro hospital. Meu irmãozinho foi atropelado, parece que teve uma hemorragia e no hospital não tem o tipo de sangue dele. E que tipo de sangue teu irmão precisa? Eu sei que é um tipo de sangue raro. Acho que é... Acho que é B, B negativo. B negativo? É o meu tipo de sangue. Então foi Deus que te colocou no meu caminho. Bom, vem, eu te dou uma carona, entra aí no carro. Eu vou doar sangue pro seu irmãozinho. Não tinha melhor momento, né, pra Eduardo aparecer. Ai, pai. Já tá na hora de você saber. O Andrezinho foi atropelado. Tá no hospital e o caso é grave. Atropelado? Como atropelado? Finalizando a sua história por aqui, já sabe, né, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, deixa nos comentários o que vocês estão achando dessa história e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!